Ministro do STF, Fux, que no passado censurou o El País e a Folha de São Paulo, que queriam entrevistar o Lula enquanto estava preso em Curitiba. E, lembrando, a ONU disse, não, o Lula tem direito sim de ser entrevistado. Lembrando também que o próprio Lewandowski autorizou a entrevista e o Fux, que argumentou que a entrevista poderia ajudar o Haddad, proibiu a imprensa de entrevistar o Lula. Esse mesmo Fux agora está defendendo a liberdade de imprensa. Que lindo, né? E não só isso, criticando o projeto do Lula. Mas o projeto do Lula, afinal de contas, caça a liberdade de imprensa? Não. Aliás, o Lula está falando em regulamentação da mídia há muito tempo. Lembrando que a regulamentação da mídia é algo previsto em nossa Constituição. Para que não se crie monopólio. Para que uma única empresa ou poucas empresas controlem toda a informação. Lembrando também que o Lula já falou que pretende pegar um modelo de regulamentação de um país democrático, tipo Alemanha, tipo Inglaterra. Mas o Fux fala a língua dos grandes empresários do setor. Que coisa, não é? Agora, é estranho que a grande mídia não lembre do passado do Fux, quando esse tal de Fux censurou a própria mídia. Agora que os interesses são convergentes, deixa isso pra lá, vamos pegar apenas o que ele falou agora. Gente, a mídia brasileira há muito tempo espalha fake news e manipula as pessoas. E aí vem o Fux na exposição de liberdade imprensa e diz que a mídia brasileira combate as fake news. Ele já leu a Veja por acaso? Ele já leu o Estadão, o Globo por acaso? É claro que nem sempre esses meios de comunicação mentem, mas muitas vezes eles mentem e de forma descarada, principalmente contra o Lula. Mas esse Fux é realmente um cara bem interessante, não é? E isso sirva de lição para as pessoas de esquerda que tanto defendem o STF. É verdade que boa parte dos ministros do STF estão de parabéns, mas boa parte não são todos. Vejam o Fux com suas decisões um tanto quanto contraditórias. O cara que censurou no passado, hoje é crítico de regulamentação que é comum nos países altamente democráticos da Europa. Que coisa estranha, não é? Pois é, meus bons companheiros e companheiras, abram os olhos. E não é porque alguns ministros do STF estão de parabéns, que o STF está de parabéns. Até a próxima, tchau, tchau.